Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Renato Estou trazendo mais um vídeo no canal E nesse vídeo vou mostrar umas bermutas cargo, umas bermutas masculinas cargo, sensacional Uma das bermutas que a gente mais vende aqui na nossa loja Peço a vocês aí que vai deixando o like, se inscreva em nosso canal que é muito importante Na hora de vocês se inscreverem, ative as notificações Não fique sem ativar as notificações Senão o Youtube não manda as notificações para vocês e não manda recomendação nos nossos vídeos para vocês Então ative as notificações Fique com a gente, assista o vídeo até o final Porque eu tenho certeza que vocês vão gostar Essas bermutas masculinas que a gente vai mostrar As bermutas cargo Estampada, quer dizer estampada não É uma bermuta listrada Uma das melhores bermutas que a gente tem aqui na loja Vende bastante É uma bermuta boa, muito bonita E a vocês aí que acompanham a gente no nosso canal Que é lojista, o Sara Coreira Se vocês não tem sua loja ainda Procure algum fornecedor Que venda dessas bermutas para vocês venderem sua loja Porque senão vocês estão perdendo dinheiro Estão perdendo dinheiro Procure porque as bermutas vendem demais Sucesso demais Vende muito bem E peço a vocês aí Que vai deixando o like Compartilhe nossos vídeos também Compartilhe nossos vídeos com a galera Com os grupos familiares No grupo do Facebook Temos vídeo Segunda-feira às 3 da tarde Quarta-feira às 3 da tarde E sexta-feira às 3 da tarde Viu? Então Vamos para a hipersa E vamos para... Olá pessoal As bermutas é essa aqui Pessoal As bermutas é essa que eu estou mostrando a vocês Vocês podem ver aí Essas bermutas Ela custa R$ 58,00 Está aqui o valor R$ 58,00 É as bermutas que fazem o maior sucesso Essas bermutas É bermuta cargo, né? As bermutas masculinas cargo Vou tirar aqui para vocês verem, né? Tirar aqui para vocês verem Olha o modelo delas As bermutas sensacionais As bermutas muito bonitas, viu? Tenho certeza que vocês vão gostar Top demais Avisamos a todos que vendemos essas bermutas Num varejo Porque nós não temos ela Para vender num atacado, entendeu? Temos só para vender num varejo Você pode entrar no contato com a gente Que a gente via para todo o Brasil Pelo correio, via Pax ou Sedex, né? Temos esse modelo aqui, ó A vermelha, ó Olha que bermuta linda Olha que bermuta sensacional Muito bonita, galera Gosto demais Acho Na minha opinião É uma das bermutas mais lindas que tem, né? As bermutas cargo As bermutas sensacionais Entendeu? Top demais O preço não se fala O acabamento é top, né? O acabamento é top Você está vendo no vídeo já Que o acabamento é sensacional Uma das bermutas que a gente mais vende Aqui, as bermutas masculinas Vende muito bem, véi Vende muito bem mesmo Vocês podem estiver conferindo Essa aí também, né? Olha essa aí Olha que bermuta top, véi Olha que bermuta sensacional Olha pra isso Fala a verdade Vende bem É uma das bermutas que vende bastante Peço a vocês aí Que se gostou Estão gostando das bermutas Que eu estou mostrando aqui no vídeo Deixa um like aí Deixa um like Não custa nada É só clicar aí Gostei E deixa um comentário, né? O que você acha das bermutas Tão bonita Também eu quero a opinião de vocês O que vocês estão achando aí Vocês estão acompanhando a gente no canal O que vocês estão achando aí Do nosso conteúdo Do nossos vídeos Que nós estamos trazendo aí Se está bom Se precisa melhorar alguma coisa Se não precisa Né? Isso é muito importante pra gente Isso é muito importante pra gente Vocês podem ver aí Opa, isso Essas bermutas Olha que bermuta linda Avisamos a todos Que os tamanhos disponíveis São do 36 ao 46, né? Do 36 ao 46 São o tamanho disponível Que a gente tem aqui na loja Né? Que você pode estiver adquirindo aí Pode estiver escolhendo o seu tamanho Né? Os modelos As cores que a gente tem Também são essas cores aqui Viu? Eu separei todas as cores Que a gente tem disponível Pra mostrar aqui no vídeo Olha pra essa Olha pra isso Fala a verdade É top, é top, é top Linda demais Linda demais Na minha opinião É muito bonita Essas bermutas E aí galera Muito bonita Essas bermutas Gostei Gosto muito Dessas bermutas Não sei vocês aí Vou aproximar a câmera aí Pra ficar mais perto Pra vocês verem De perto Como é que fica, né? Sensacional essas bermutas Muito bonita Temos essa aqui Ó, pra isso Incrível que pareça Eu tenho uma bermuta Dessa aqui, ó E eu tenho uma dessa, viu? Tenho uma dessa aqui Né? Linda mesmo As bermutas Top Sensacional Né? Vocês aí Que tá assistindo esse vídeo Quero saber de vocês O que vocês estão achando Das bermutas É bonito ou não é? São lindas ou não? O que vocês estão achando? Deixem no comentário aí Eu quero saber a opinião De vocês O que vocês estão achando Dessa bermuta Cargo, né? As bermutas que fazem o maior sucesso Aqui é uma das bermutas Que a gente mais vende Então vocês aí Que acompanham o nosso canal Você que é lojista Ou sacoreira Se vocês não tem As bermutas dessas ainda Pra você vender em sua loja Procure, viu? Procure pra vender Porque vocês estão perdendo De ganhar dinheiro Viu, galera? Galera As bermutas É essa mesmo Né? As bermutas São essas mesmo Que eu tinha aqui Pra mostrar pra vocês Agradeço a todos Que chegou até aqui Muito obrigado A todos Peço a vocês aí Né? Na minha humilde aí Que se inscreva Em nosso canal Deixa o like, né? Se inscreva em nosso canal Deixa o like É muito importante Quando vocês se inscrever Ativar a notificação Porque se vocês não ativar A notificação O YouTube Não recomenda Nossos vídeos Pra vocês E não manda A notificação Pra vocês Na hora que a gente Postar vídeo Nós temos vídeo Segunda-feira Quarta-feira E sexta-feira Sempre às três da tarde Viu? Sempre às três da tarde Agradeço a todos Que chegou até aqui Muito obrigado E fique com Deus Que Deus abençoe Cada um de vocês